Decolho-me nos braços da ternura Mais longos que os desejos infinitos E vejo-me com beijos de loucura Os olhos espantados e aflitos Abriga-me no peito de Romã Alegra-me na noite que passou Amor, amor de um sonho de amanhã Mais linda que o amor já inventou Amor que invento agora porque quero Amor qualquer homem em qualquer canto E neste amor estranho mas sincero Que digo enquanto falo, enquanto canto Por isso estendo os braços ao amor Sem receio de perder-me ao ser amada Invento uma fogueira de prazer Que faço mais amor na madrugada Por isso estendo os braços ao amor Sem receio de perder-me ao ser amada Invento uma fogueira de prazer E faço mais amor na madrugada Emvento uma fogueira de prazer Emvento uma fogueira de prazer Emvento uma fogueira de prazer